Fazer a preparação do Kiko High five Brilhagem total What's up learners? How are you doing today? Eu sou a Jânia Silveira e estou aqui na presença dela Oi gente, tudo bem? Cintia Sabino Apresente-se Cintia, fale sobre você, seu canal, manda ver Fazer meu jabá aqui, jabá bem natural Oi gente, meu nome é Cintia Cintia Sabino Do canal Cintia Sabino mesmo E lá no meu canal eu falo sobre inglês Estão aqui tudo junto, minha família Tudo inglês Então se você quiser ter mais dicas de inglês, aprender mais Segue a Cintia que eu recomendo Vai na minha que você brilha E hoje nós vamos falar sobre três Três formas em que você não deve Utilizar o verbo have Porque have significa ter Ter, de maneira geral Só que quando a gente fala em inglês Usando o ter A gente pode acabar se confundindo Porque não é assim que de repente os gringos Os americanos vão falar Com o mesmo pensamento que a gente tem no português Você não entendeu o que tu quer dizer? É porque é difícil traduzir Porque a gente fala Ah, have é ter Sim É e não Depende do que a gente está falando Porque nem tudo funciona na base da tradução ao pé da letra Exatamente E é isso que a gente vai falar aqui hoje Dos exemplos de que não podemos Onde a gente não pode usar esse have Então eu separei aqui alguns exemplos De comentários que eu recebo pelo Instagram Dúvidas de alunos E você vai resolver Você ajuda a resolver? Estou nervosa, vamos Você ajuda? Então vamos lá então A primeira frase é Tá certo eu falar, Cintia? Eu tenho 29 anos I have 29 years old Passou longe Passou longe? Passou longe O que está de errado nessa frase? Responde aí Então, quando a gente fala sobre idade Nós não podemos usar o verbo have Mas por que se a gente disser eu tenho? Porque não funciona da mesma maneira no inglês e no português Então pra falar de idade nós usamos o verbo to be O famoso que todo mundo estuda a vida inteira e não sabe Que é I am Que foi o exemplo que você deu I have 29 years old I am 29 years old Isso I am Porque aí eles vão pensar assim Eu sou 29 anos velho De idade né E não ter Idade no inglês eles não tem Eles são Eles são justamente Então How old are you? I am 33 33? Yeah Mas as pessoas falam How old are you? I am 16 E se for para outras pessoas Por exemplo Ele tem, sei lá 15 anos Eu posso falar He has 15 years old He is Então He is Alguma coisinha Isso Eu também esqueci a idade Eu também esqueci o exemplo já O próximo exemplo é quando você fala De ter no sentido de existir Por exemplo Ah Tem um livro em cima da mesa Esse é clássico Então eu vou falar Have a book on the table É isso mesmo Sabino? Fala aí Não Então quando a gente fala de existência De ter alguma coisa em algum lugar Usamos There is There are Esse é um pouco complicado Porque as pessoas acabam não Estudando muito essa parte Então às vezes acho que nem existe Esse there is there are Mas existe Então tem um livro na mesa There is a book on the table Então tem um livro Não é have Como a gente fala no português Entendi E se fosse Sei lá Plural Se tivessem dois livros I have two books on the table There are There are two books on the table Então verbo ter no sentido de existir There is There is There are E o have a gente usa pra posse, né? Isso, mais pra posse I have a car Mas se tiver um carro na rua Mas se tiver um carro na rua There is a car No street Isso Se aquele livro fosse meu Eu posso falar I have a book Or I have two books on the table Or I have two books on the table Muito bem Next Next Sou sabida Depois que meu nome é Sabina Sou sabida Vem daí, ó Vai É verdade O terceiro é quando você fala de altura Então, sei lá I have 184 É isso mesmo? Eu tenho Um em 84 Eu tenho um em 84 84 mesmo? Na verdade, dois a mais Então é a mesma coisa da idade Então, I am 185, 186 Entendi Então, eu sou esse tamanho, digamos assim, entendeu? Eu sou dessa altura Então, é I am Então, e da altura você também não have Você não tem Você é Você é E falando nisso, a Cintia é bem alta Eu acho que ela deve ter uns 1,70 É, uns 72 Então, she's 172 As pessoas não acreditam Todo mundo pensa que eu sou bestinha e tal Mas, gente, sou uma monstra Ela chegou aqui, eu olhei pra Cintia Não Você é mais alta do que eu, também não dá, né? Like nesse vídeo pra ficar feliz Não se esquece de se inscrever no canal da Cintia Acompanha ela lá no Instagram também Ele vai ser muito bonzinho Então, o primeiro link da descrição vai ser o meu canal Que é demais É lógico Ela rolou um jabá, então Ela que rolou um cachezinho, né? Então, ó Pra gente subir pro primeiro link Deu um trabalho aqui, ó Tirado o bolso aqui, entendeu? Então, você clica pra fazer valer a pena o meu dinheiro que eu tô pagando aqui Exatamente Eu não tô pagando nada É mentira, tá? Pelo amor de Deus É, verdade, sim Mas, está aqui, ó No primeiro link O meu canal Então, clica lá pra se inscrever, tá? E a brilhagem total E se inscreve também no canal Claro Se você não for aqui, se inscreve Porque a gente precisa chegar à incrível marca do Whindersson Nunes A gente vai bater os 25 milhões de... Só falta 24 milhões e 600 mil So, that's it for today, guys Thank you very much for watching E lembre-se todos See you around Vai, carota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau